Caramba, já chegamos, mano. Poxa, do nada o barco... Então tá. Dá pra morrer aqui se eu cair? A árvore peludinha. Olha como é que sobe ali os negócios nela, ó. Não dá pra mexer no áudio, mano. Ai, tô sem o som ambiente. Sim, é o mesmo lugar das minhas memórias. Eu... Nós estamos aqui para encontrar o maior senhor Rukidavata, certo? Isso. Mas... O que está ali, é... Aí, ó, tá vendo? É isso? Hum... Ela parece exatamente... Como eu. Você... O maior senhor Rukidavata? Sim, é isso eu. Caramba, é a voz mesmo, hein? Ela, ela, eu conheço, pô. Eu não consigo acreditar no que vejo. As duas parecem quase exatamente as mesmas. Tem um... Uma maquiagenzinha diferente, né? Entendeu. Aí, tá vendo? É o que eu tô falando desde sempre, pô. Ela tá viajando, pô. É o mesmo, a mesma coisa, pô. Aí, ó. O que é Samsara? É o Isaac? Ah, não. É ele disfarçado, mas ele melhorou o cosplay. Nem ferrando. Ah, 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 ah. O novo Samsara? As greater lord of Hidavata, I'm the avatar of Hermesul. Ah, o Isaac é sacana. E o new are the purest branch snapped from Hermesul. Lorde maior mais Lorde menor igual a Lorde normal. Que isso, pô. Equação. Imagina-se dessa maneira. Mesmo se um árbitro morrer, suas brancas vão eventualmente levar a raiz e crescer. Continuando a vida do árbitro de uma outra forma. Aí, ó, é, né? O galho cai ali, mas, né? Faz raiz. É, pô. Já era, foi de base. O olhinho verde dela, né? Quando fecha. Caramba, ela viu a idade da menina ali, pô. Que mal educado. Então, essa é a conexão entre elas. Lorde menor Kuzanali e Lorde maior Hukadevata. Se isso é verdade, então... Eu vou ser um grande arcon como você, algum dia? Nós compartilhamos a mesma natureza. Nosso truco deve ser diferente. Todas as coisas têm seu próprio truco. Quando um árbitro cresce em um árbitro maturado, não será o mesmo que o árbitro original. É por isso que o truco é o conhecimento ultimo, não é? Isso é um ótimo insight. Sim, muito bom. É também precisamente o jeito que você não vai se tornar como eu. Riu, tá triste. Mas talvez você possa se tornar um arcon mais maior do que eu. Aí, vai ficar até melhor, pô. Eu já vi uma determinação em você que eu não possuía no meu tempo. E o futuro que você te leva a, vai ser o seu próprio, alone. Alonga com as bênçãos das suas experiências passivas. Não se preocupe. O crescimento da sabedoria é como o de uma planta. Você só precisa esperar quietamente para a flor se arruinar. Tá vendo? Eu também tenho fé na rida. Ela definitivamente se tornará uma grande arconde. Fica quieta aí, pai, mãe. Tá vendo? É ela, pô. A arconde que sempre admirou. Era ela mesmo. Outro destino. Quebrou o galho. Conta, conta tudo, conta. Ficou vermelho, né, mãe? Eu sabia. A catástrofe de Kenrya. E não foi, hein? Ah, meu Deus. O que é que ela foi? Ah, pode crer. O desastre ocorreu junto com a poluição da sabedoria de sabedoria. Naquele momento, minha consciência conectou com Irmãsoul. Eu senti que algo estava errado. A dor começou a tormentar a minha mente. Quando eu acabei de chegar à Irmãsoul, ele já estava mostrando signos de corrupção. Ah, então isso aí deu uma confundida. De ter ocorrido um negócio parecido duas vezes. Mas foi necessário, né? Porque meio que ela aprendeu com o Rei Escarlate. Como que... Ela ia se livraria desse negócio. Só que o Rei Escarlate fez isso dando a própria vida também, né? Com a ajuda dela, né? Agora ela estava sozinha. Ih, não é desse mundo, hein? Ih... É isso aí, pai, irmão. Falaram ali agora, vamos prestar atenção. Naquele momento, eu sabia que eu não podia repelar o conhecimento abençoado com a minha força só. Pois é. Ah, todo o conhecimento. É realmente a invenção do mundo mais incrível. Obrigada. Por um tempo, eu pensava que os sonhos fossem a fruta da sabedoria humana. Tudo da sabedoria. Sonho. Aham. Ih, por isso que eles não sonhavam, hein? Entendeu? É, porque sonho era sabedoria. Aí pegou o sonho e botou na caixa. Entendeu? Dedicou o poder. Bem, foi funcionando? Graças à sabedoria da população de Sumeru, quase todo o conhecimento abençoado foi claro. Ah, viu? Sempre precisa de um poderzinho a mais, né? O rei Escarlate conseguiu, porque ela estava ajudando. Mas ela até gastou tanta força que virou Pygmeia. Aí agora ela tinha que fazer a mesma coisa. Só que sozinha não dá. Mas quem ajudou dessa vez foi o conhecimento do povo. A sabedoria do povo de Sumeru. Ih. Eita. Ih, estava nela. Desde o começo, minha existência tinha sido polluída por o conhecimento abençoado. Eeeeee. Oh, não. Como isso poderia acontecer? Eu já experimentou essa dor em sua consciência. Isso deve ter sido uma experiência horrível. Sim. Mas minhas sentimentos não eram importantes. O importante foi que... Mesmo se eu morrer, Minha existência e tudo relacionado a mim Continuariam a existir em Irmã e Sol Como memórias e conhecimento. Significa que o conhecimento abençoado Não poderia nunca ser permanente erratizado. Eita. Está vendo? Já estava lá, né? Enraizado. Dentro da árvore. É, ó. Hum, as pistas, hein? Por isso que é importante realmente, de certa forma, Elas não serem a mesma pessoa, né? Porque não pode ser, não, pô. Se quem for recuidar a Devata Vai ter o conhecimento poluído. Proibido. E aí não pode. Caraca, mano. Ih, meu Deus. Ela não quer. Eu não quero. Então você percebe o que isso implica? Você é muito inteligente, de verdade. Irmã e Sol tem todos os conhecimentos e memórias deste mundo. E como você percebeu agora, Me retirando de Irmã e Sol significa Eu, essencialmente, nunca ter existido neste mundo. Então Irmã e Sol realmente é Realmente é um conhecimento da massa, né? O que está ali É o que está por aí, né? Meu Deus. É que é apagar ela dali, né? Entendi. Aquela frase dela, né? Dez do Pimelo Trailer. Essa é a única forma de salvar Irmã e Sol. As pessoas te amam muito e... E eles te esqueceram muito Nos últimos 500 anos. Eu... Eu sou exatamente a mesma. Então como... Como podemos esquecer você assim? Tem outra aí, pô. Igualzinha. Relaxa. Caramba, mas aí como é que... Como é que os caramuxos lembravam... Ué? Do nome? Mas ela não estava lá, né? Quem estava... Ué? Tá. Tem umas partezinhas que é bom não pensar muito, não. Mas ué. Mas isso... Isso... Isso é tão cruel... Eu não quero esquecer você. Oh, meu Deus. Não tem necessidade de se sentir tão triste, Buer. Como alguém que delica em sabedoria... Realmente, achou a resposta, Pô. Que nem a outra ali, né? Estava conseguindo, Pô. Não fala isso não, moça. Ai, meu Deus do céu. Carregou, hein? Carregou alguma coisa. Ih. Do céu e do céu, nós percebemos suas maravilhas, até que nós se tornamos um pão branco branco para pôr em uma árvore, e finalmente se tornamos o pão mais importante. Uma vez em um tempo, eu só sonhei em este mundo. Em meus sonhos, todos também sonhariam depois de dormir. Olha o galhozinho que ela soltou. Ó, da mesma forma que abraçou 500 anos atrás. Começou a fazer. Vai apagar. Ela tá sumindo, mano. Meu Deus. Se foi. Caramba, não foi o Dottori que fez ela chorar, não. Não foi ela mesma de outra realidade. Ih, caraca. É. Apagou. Mas agora tá livre. Opa. Sim. Caramba, os sonhos dos adultos de Sumeru. Eita. Curou, mané. Curou Salazar. Caramba, a Colei também tem. Não, cura a Colei, pô. Porra, não curou a Colei não. Pô, agora... Não, Colei tá bem agora, né? Pô, tô preocupado com a Colei, mano. Sumiu, rapaziada. Meu Deus do céu. Mãe. Mãe.